Agora que chegamos na Projeto Ford, vou apresentar a Graça, que é uma Graça, a Vanusa, que não é a cantora, mas a Vanusa da Projeto Ford. E elas separaram algumas promoções pra quem quer dar presente aí de Natal. Você que quer se presentear, não é verdade, meninas? É verdade. Vamos começar com o que, Vanusa? Com o novo Ford Fiesta por R$19,690, tá? Nós estamos dando tapete protetor de cárter, taxa a partir de 0,5%, é imperdível. Neste caso, o frete está incluso? Frete incluso. Oba! Presente de Papai Noel pra você. Agora, o que mais que nós temos, Graça? Tem o Focus Hat 1.8, 16 válvulas, ele é a partir de R$29.880. Com ar? Com ar, direção, vidro, trava. Ótimo! E tem uma ótima promoção no banco de couro, vem pra cá. Em cinco vezes eu fiquei sabendo, né? Cinco vezes. Então não pode perder, se quiser, um Cageli 1.0 com kit visibilidade e atenção, R$14.700, com documentação e IPVA cortesia na faixa. Presente, Papai Noel, Vanusa? Ô, presente grande até, hein? E o Mondeu, o que que vai agora? Tem o Mondeu Guia 2.0, 16 válvulas, ele é completo, menos banco de couro, pra R$67.900. Viu? É só vir pra cá neste final de semana, viu? De domingo a domingo, direto e reto na Vila do Estado, R$5.200. Agora o telefone, as duas juntinho, vai. 3385-1800. Muito bem, nós queremos desejar que a estrela do Natal brilhe na sua vida durante todos os dias do ano de 2003. Com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, com muito amor e com um carro bonitão, não é isso, meninas? Feliz Natal pra todos.